É, muito provavelmente, Conde, o que que acontece? Na verdade, a gente, como você disse, a gente tem o contrário de escassez, agora a gente se encontra, né, num momento de abundância. Só que não é uma abundância qualquer, é uma abundância, sobretudo, porque essa questão do reservatório cheio agora, ela é conjuntural, tá, gente? Em poucos meses, se a gente tem, né, um regime hidrológico, pluviométrico que se diminui, então esse reservatório, ele já não aguenta muito tempo. Em poucos meses, ele vai se esvaziando se a gente não entrar com outras coisas. E a gente sabe que a gente tá no El Ninho, a gente sabe que, na média, a gente tá se aquecendo, tá se tornando mais seco, e os reservatórios estão, na verdade, com dificuldades, justamente. Então, é aqui também, não adianta chuva demais, não adianta, a gente tem que, né, tentar sempre tá aí equilibrando. É a característica, quando a gente tem uma geração excedente, mas a gente consegue estocar, né, essa água no limite do nosso reservatório. Então, na verdade, se tá chovendo mais e eu ainda consigo armazenar, ótimo, porque depois eu consigo guardar e aí eu posso usar na frente. A eólica é só lá, não. Quando tem, tem. Quando não tem, não tem. E aí, essa abundância tá muito concentrada ali no Nordeste. E ela é variável. E ela é imprevisível. Eu não sei quando ela vai entrar. Eu não consigo preparar, realmente, o operador pra receber aquilo. Eu não sei exatamente. Então, isso aí, inclusive, é uma busca, né, de vários pesquisadores, como é que a gente faz melhor os modelos de previsão, e tudo isso pra gente estar mais preparado, já preparar um backup com mais facilidade, tudo isso. E aí, o que aconteceu foi? Aconteceu um problema, que a gente ainda não conhece muito bem a natureza dele. O Nordeste, ele não consegue absorver já. Tem tanta geração eólica ali, que é além do consumo do Nordeste. Isso é um grave problema? Depende, né? Porque enquanto tiverem outras regiões que estiverem conectadas e que estejam consumindo e que estejam precisando de energia, essa energia, ela é escoada e ela atende. Então, era exatamente isso. Foi graças ao Nordeste, justamente, que esse país não se apagou por inteiro quando a gente teve a crise durante o governo anterior. O governo salvou, o Nordeste salvou o Sudeste. O Nordeste tem essa vocação de salvar a gente. Bem lembrado. Então, nesse sentido, tá? A interligação é realmente a nossa força. É a interligação que permite a gente fazer esse jogo, como você bem falou, olha, ligar os diferentes tipos de climas, diferentes regiões que vão estar sob regimes climáticos hidrológicos distintos. Quando chove no Norte, não tá chovendo no Sul, vice-versa. Então, quando a gente tem uma linha de transmissão, a gente pode jogar com isso aqui. Então, essa abundância estava conseguindo ser absorvida justamente pelo resto do território nacional. Mas há limite, Kondi. A gente tá num processo de desindustrialização há muito tempo. A gente tem uma população que se empobrece há alguns anos. Então, a demanda brasileira, ela não cresce. Ao contrário, né? O ritmo de crescimento da demanda brasileira, ele caiu. É por isso que também a gente não teve uma crise maior durante o governo anterior. porque a demanda estava reprimida. E reprimida por quê? Porque não tem produção e porque não tem consumo. As pessoas não têm condição. Ou seja, se eu traduzir assim grosseiramente o que você tá falando, a título de pedagógico... Me ajude. Nós estamos com excesso de produção de energia. E esse é um problema. É um problema. E aí as pessoas têm que entender isso, né? Falaram, mas a gente tem tanto, então por que não abaixou o preço? Porque não adianta ter tanto. Você tem que ter o que é necessário. Isso aqui é um sistema. Então, tudo tem que estar equilibrado. Então, a geração tem que estar alinhada com a minha capacidade de transmitir essa energia que tem que atender um mercado consumidor. É equilíbrio instantâneo. Então, qualquer coisa que esteja abaixo, quando tem escassez, ou que esteja acima, como tem essa aqui, pode provocar um desequilíbrio que vai derrubar o meu sistema. Ah, então tira a eólica e não é tão grave. A gente coloca quando precisar. Mais ou menos, a gente também tem que falar de eficiência econômica. A gente também tem que falar de eficiência do uso dos recursos. A gente vai ficar crescendo, crescendo, crescendo. Para quê? A eletricidade é para ser consumida, inclusive instantaneamente. E aí E aí E aí E aí